Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Professores discutem o calendário de reposição de aulas após a greve. Jovens de 18 anos têm até o dia 30 de junho para o alistamento militar. Aulão Solidário reforça a preparação para o Enem. E na entrevista de hoje vamos falar sobre o tratamento de dependentes químicos. Hoje é quinta-feira, 18 de junho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de educação. Após o fim da greve dos professores da rede estadual de ensino que durou 70 dias, a preocupação agora é com o calendário de reposição das aulas. Cada escola deverá montar seu próprio calendário. Após o fim da greve que durou 73 dias, os professores voltaram às salas de aula para repor o calendário. A paralisação suspendeu as aulas de quase 700 mil alunos da capital e também do interior do estado. Cada escola da rede pública de ensino terá que montar o seu próprio calendário. As escolas estão reunindo, estão deliberando, inclusive, com a participação dos alunos, de que eles não trabalharão todos os sábados e, inclusive, 17 dias do mês de julho. Então, provavelmente, o calendário escolar da rede estadual deverá ser estendido a meados de abril ou início de maio, de acordo com o número de dias que a escola participou do movimento de greve. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública no Pará, o Sintep, a contratação de professores temporários prejudica os alunos. A gente já aponta que haverá problemas. Por que haverá problemas? Porque esse professor temporário não é o professor regente das turmas, não acompanha o conteúdo e, muito menos, vai garantir uma qualidade dessa aula. Apenas a Seduq vai cumprir os dias leitivos, mas a gente já aponta para que... Há dois problemas. O primeiro é a questão da qualidade do ensino, que provavelmente esse professor temporário não vai acompanhar o conteúdo que o professor estava trabalhando, até pela metodologia também, cada professor tem uma metodologia diferenciada. O segundo é que o Estado não tem como garantir uma quantidade excessiva de professores temporários para fazer a reposição. A reposição das aulas divide a opinião dos estudantes. A gente entende que era direito deles também, né, por conta dos pagamentos deles, mas também nos prejudicou e tendo que vai ter que repor essas aulas. Pode sim prejudicar, mas por causa das nossas férias era para estar com a nossa família, passeando, brincando, aí eu também queria me divertir com a minha família, mas eu não posso por causa dos períodos das aulas. Mas devido a essa greve, como o nosso calendário está um pouco apertado e a gente já perdeu muito tempo, é necessário sim. Mesmo com o fim da greve, as reivindicações dos professores continuam. A gente faz a nossa parte e a gente tenta fazer da melhor forma possível. Infelizmente, as escolas elas continuam sucateadas, sem energia, continuam sem segurança. Recentemente tivemos um aluno assassinado praticamente dentro da escola. Você pode visitar várias escolas que ainda não regularizou a merenda escolar e esse é o retrato onde, após 70 dias de greve, o governo não conseguiu resolver esses problemas de condições mínimas de infraestrutura da escola. É lamentável. Professores do município de São Miguel do Guamá, na região nordeste do Pará, participam da primeira feira estudantil que abordará o trânsito como temática central. O evento será realizado aqui em Belém no mês de novembro. A reportagem da equipe da TV Nazaré em São Miguel do Guamá. É comum nas ruas do município de São Miguel do Guamá encontrar irregularidades no trânsito. E o principal é a ausência de capacete, originado da falta de conscientização dos motoristas. Por causa disso, a Polícia Rodoviária Federal, juntamente com o Demutran, Diretoria Municipal de Trânsito e Transporte, estão desde o início da semana realizando uma capacitação para 40 professores de 4 escolas do município. Essa capacitação faz parte da preparação para a FETRAN, Feira Estudantil Temática de Trânsito, que irá acontecer em novembro deste ano em Belém. A gente está fazendo agora aqui, nesses 3 dias, capacitação de 40 professores aqui na cidade e palestras em vários outros locais, como a Associação de Taxistas. Estamos indo em toda a Secretaria Municipal para que essas pessoas sejam nossos colaboradores e deem o exemplo na utilização do cinto de segurança, utilização do capacete. No final do ano, em novembro, vai ter uma final lá com os melhores projetos desses alunos que vão ser instruídos no Código de Trânsito Brasileiro e, dessa forma, educar toda a família, todo o ciclo. O lema maior é salvar vidas. A gente não só quer ser taxado como uma polícia que vem fiscalizar e fazer a multa. O nosso maior intuito é que a pessoa use os equipamentos de segurança e se proteja. Ao todo, são seis escolas participando desse projeto. Duas em Belém e quatro no interior do estado. São Miguel do Guamá foi a primeira cidade a ser escolhida para participar do projeto, que é piloto no estado do Pará. O diretor do Demotran, o Cabo Gilson Santos, acredita que é um grande passo a ser dado, pois é necessário a conscientização da população e nada melhor do que começar pelas escolas. Esse projeto foi assinado, uma parceria entre Demotran, Secretaria de Educação, Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá e a Polícia Rodoviária Federal. Na verdade, o intuito maior seria, é até hoje, a educação para o trânsito. A busca, o resgate dos professores, a capacitação dos professores e também fazer com que o professor se torne um multiplicador e levar a educação para o trânsito nas escolas. Capacitados, os professores irão junto com os alunos organizar um projeto que inclua cultura local, levando em consideração a educação no trânsito. Antônia Lima é uma das professoras que está participando e ressalta que é uma motivação a mais para que os alunos se sintam responsáveis por esta causa. A gente estava precisando nesse momento e o pontapé inicial com certeza é esse, buscar os nossos alunos que também fazem parte dessa sociedade e que serão exemplos também dentro de casa, nós, professores, levando para a escola e esses alunos transmitindo dentro de casa o conhecimento adquirido. Porque assim como nós estamos nos capacitando, eles também irão ter um conhecimento melhor do que pode ser certo, do que é errado. Amanhã acontece no bairro de Canudos, aqui em Belém, uma ação de cidadania promovida pelo Ministério Público do Estado e de acordo com a coordenação do evento, a população terá acesso a serviços gratuitos, como primeira via de certidão de nascimento, segunda via de registro civil e encaminhamentos para a retificação de registros. O atendimento será realizado por uma equipe de servidores e promotores de justiça da instituição no Centro Social Santo Agostinho, ao lado da paróquia de São José de Queluz, na Travessa Cipriano Santos, das 8 da manhã às 2 da tarde. A Presidente da República sancionou a medida provisória nº 665, que modifica o acesso a direitos trabalhistas, como o seguro-desemprego, o abono salarial e o seguro-defeso. Essa é a primeira medida provisória do ajuste fiscal sancionada pelo governo. Com a publicação da nova lei, o trabalhador terá direito ao seguro-desemprego se tiver trabalhado pelo menos 12 meses nos últimos 18 meses. Para poder pedir o benefício pela segunda vez, a lei estipula que o trabalhador tenha nove meses de atividade nos últimos 12 meses. O abono salarial equivale a um salário mínimo vigente e é pago anualmente aos trabalhadores que recebem remuneração mensal de até dois salários mínimos. Atualmente, o dinheiro é pago a quem tenha exercido a atividade remunerada por, no mínimo, 30 dias consecutivos ou não no ano. Essa regra permanecerá. Para o seguro-defeso, o pago ao pescador durante o período em que a pesca é proibida foi mantida a regra vigente antes da edição da medida provisória. O pescador necessita ter ao menos um ano de registro na categoria. Entrou em vigor um decreto estadual que impõe o pagamento de taxas de recursos hídricos para quem utiliza mais de 100 metros cúbicos de água por mês. Tamela Almeida tem mais informações. A taxa de uso é calculada a partir de critérios baseados na atividade econômica e também no porte do empreendimento. Alguns estabelecimentos, como o Lava Jato, já utilizam a lavagem em seco para economizar a água potável. A taxa de pagamento é para quem utiliza mais de 100 mil litros de água por mês. Tamela Almeida, Aparo, Nazaré Notícias. Cerca de 200 ocorrências de interrupção do fornecimento de energia elétrica ocasionadas por pipas já foram registradas na primeira quinzena de junho aqui no Pará. Além de provocar as interrupções, a atividade pode representar risco à vida das pessoas. Dados da Concessionária de Energia do Estado mostra que nos meses de janeiro, junho e julho de 2014, o número chegou a mais de 3 mil interrupções. E para evitar acidentes, a orientação é que a brincadeira seja realizada em campos abertos com boa visibilidade e longe de fiação elétrica. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Na capital paraense, o dia será parcialmente nublado com possibilidade de chuva no fim da tarde e início da noite. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 33. Em Castanhal, no nordeste paraense, a previsão é de tempo encoberto com possibilidade de chuva durante a tarde. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 34. Já em Coroatá, no estado do Maranhão, a previsão é que o clima se mantenha ensolarado ao longo do dia. A temperatura mínima será de 20 graus e a máxima de 34. A temperatura mínima será de 24. Música 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 Música